E se você pudesse utilizar o Facebook para atender todos os clientes do seu site? Ficou confuso? Vem comigo que eu vou te explicar. E se você conheceu o nosso canal agora, aproveita e já se inscreve aqui embaixo que a gente tem esse tipo de conteúdo aí todos os dias da semana, beleza? Aproveita e já deixa o seu like. Se você é inscrito e ainda não ativou o sininho, ativa aqui embaixo do lado do botão de inscrever para receber todos os nossos vídeos, beleza? Então, vamos para o conteúdo. Para você utilizar um chat do Facebook dentro do seu site, você vai precisar de uma ferramenta e vai precisar instalar isso. Então, eu vou ensinar basicamente aqui como você instala no WordPress e no OneBouse, que é basicamente o nosso padrão, basicamente como a gente utiliza nos sites. E também vou te dar uma ideia de como você instala em qualquer outro tipo de site que você tenha o acesso HTML de programação. E aqui, agora, só para você entender, olha como que funciona isso. Você vê que tem aqui o site da Pranadar, né? E a gente tem aqui um botãozinho do Messenger. Eu posso clicar e já vai abrir, no meu caso, um chat certinho aqui já do Messenger. Se a gente entrar aqui na Pranadar, pelo navegador anônimo, olha como fica. A gente consegue ver, estou aqui para eu permitir, permitir, e vai aparecer aqui. Acontece que o único, o único porém aqui é que fica em inglês e a gente não consegue mudar isso ainda. Mas já é um chat do Facebook, ele vai pedir para você logar aqui. E aí, após você logar, ele já abre o chat aqui. De novo, ele vai abrir para mim já com todas as conversas, né? Mas, basicamente, você pode colocar qualquer automação aqui dentro, utilizando a ferramenta. E a ferramenta em questão é a ferramenta do ManyChat. Provavelmente você já viu aqui no nosso canal, se você é um inscrito. Mas se você ainda não é, é o ManyChat. A gente vai utilizar ele para fazer essa integração entre o Messenger e o seu site. Porque ele tem uma ferramenta dentro dele, uma função dentro dele, que faz com que você possa botar esse chat lá e fazer essa integração de automações e tudo mais. Então, sem mais delongas, vamos direto aqui como que funciona, como que se instala, como que faz toda essa configuração. Então, eu não vou entrar em detalhes do ManyChat em si. Eu vou ir diretamente para a ferramenta, mas você pode clicar no card aqui em cima, no izinho, que vai ter o vídeo completo sobre o ManyChat, caso você tenha interesse de entender como que funciona, tá bom? Mas, então, vamos lá. Para a gente utilizar, a gente vai entrar no ManyChat, loga lá na sua conta, na sua página, e você vai vir aqui em Growth Tools. Dentro dessas Growth Tools, você vai vir aqui em Nova, e aí você vai vir aqui, essa última Growth Tool aqui, que é um Customer Chat. Sugiro aqui que você já dê um nome para esse widget. Eu vou botar aqui, tutorial V4, e clique aqui em Customer Chat. Fazendo isso, a gente vai ter, basicamente, já as opções para configurar isso, tá? Então, tem a Opt-in Message, tem aqui para adicionar o inscrito para uma sequência, né? Você já deve saber o que é uma sequência. Se você não sabe, acessa o vídeo ali, que você vai entender bem como é que funciona, não vou entrar em detalhes agora. E a gente tem o Setup, que é para você instalar o chatzinho lá dentro do seu site. Então, para você configurar aqui, é relativamente simples. Dentro dessa Opt-in Message, ele já mostra aqui que seria a primeira mensagem que a pessoa recebe quando ela clica aqui, ó, quando ela clica nesse botão e pede para iniciar um chat. Ela vai receber essa primeira mensagem, e aonde você configura essa primeira mensagem é justamente aqui. Você pode vir aqui, ó, em Editar, e aí você vai ter a primeira mensagem aqui, onde você pode escrever o blá blá blá, a mensagem que você quer. E aí, você pode fazer toda uma automação aqui. Você pode adicionar um botão, esse botão leva para uma nova mensagem, aí essa nova mensagem continua, o botão é a resposta, e tudo mais. Você pode fazer uma pergunta, e a resposta, essa pergunta é um botão, e esse botão continua a conversa, né? Então, você pode vir aqui, um exemplo mais prático, poderia ser, no caso da Pronadar, poderia ser, por exemplo, a pessoa entrou no site, e aí ela quer ter mais informações, ela pode querer saber, ah, tudo bem, você quer tirar dúvidas da Pronadar, algo assim, e daí, ah, tem lá, horários, funcionamento, você pode adicionar até três botões aqui, né? Horários, funcionamento, planos, falar sobre algum programa em específico, que pode ser o caso. Então, você pode fazer isso, e se você já usa o Manichat, já tem algum flow, alguma coisa específica, você pode só fazer uma mensagem de opt-in, e jogar a pessoa para um flow, né? Para o que eles chamam, um flow, é uma automação já existente. E aí você clica aqui para selecionar esse flow, daí aqui dentro da Pronadar a gente vai ter milhares de automações. Mas, a ideia básica é essa, você cria a automação, e depois que você criar essa automação, você vai precisar fazer as integrações dele, né? Então, você criou aqui, é isso que vai acontecer dentro do seu site, beleza? Então, até aqui é a configuração. Aí, agora, a instalação vem depois disso. Que é essa parte da instalação, você vai vir aqui em Setup, e aí ele vai começar a explicar, a Manichat, ele se baseia num snippet global, que vai renderizar, vai fazer aparecer os widgets do Manichat dentro do seu site. Então, você vai vir aqui em Instalar o JavaScript Snippet, um pouco complexo, e aí você vem aqui e vai ter dois passos super simples. O primeiro é para autorizar o site, então você autoriza o seu site, né? Você pode botar direto a parte principal, a página principal do seu site, e depois qualquer landing page, qualquer coisa que você ativar esse snippet dentro da landing page, vai estar aparecendo também. Então, você bota aqui o seu site, tivemos que a gente botou para o radar aqui, e ele já vai nos direcionar aqui para a parte B, que é super simples também, que é para instalar esse código aqui. E aí ele já explica que você tem que colocar esse código dentro do head de todas as páginas do seu site. Se você já instalou o pixel ou alguma coisa, é a mesma coisa do que instalar o pixel do Facebook, você vai ter que copiar esse código aqui, pode clicar aqui que ele já copia, e aí você vai ter que criar, colocar esse código lá dentro do seu site, na parte do head, no cabeçalho do seu site. Vindo aqui no WordPress, se você já instalou um pixel no WordPress, é exatamente a mesma coisa, você vai vir em Aparência, vai vir em Editor. Após fazer isso, você vai procurar aqui, pode dar um Ctrl F e escreve Header. Aí vai ter aqui, Theme Header, Header.php. Aí aqui, você vai pegar e vai instalar, vai procurar aqui o fim da tag, então ali já achei, fim da tag head, e instala logo acima dela. Então esse aqui é o fim, quando tem essa barra para frente, ele é o fim da tag, ele está fechando o cabeçalho do tema, então você instala em cima. Vai ficar aqui. Vai ficar exatamente assim, daí quando você acessar o seu site, depois que você ativar aqui, você tem que deixar ativo, você ativa isso aqui, coloca lá, e daí acessa o seu site para ver se está ativo. Aí você pode testar e tudo mais, e você vai ver que vai funcionar perfeitamente. Para instalar esse mesmo código aqui dentro do OneBounce, a gente vai fazer o login aqui, a gente vai entrar aqui numa página, eu vou entrar numa página qualquer aqui, e a gente vai dar o editar aqui. Chegando dentro da página, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar aquele código, e nota-se que esse código aqui, ele se diz JavaScript. Então você vai ver esse código aqui, vai copiar, e vai instalar ele na parte de JavaScript aqui do OneBounce. Então a gente vai vir aqui, adicionar um novo script, a gente pode botar o nome aqui de chat do Facebook. E aí a gente bota aqui o placement, que vai ser o lugar onde ele vai ficar, a gente bota o head, cola, e vai estar pronto. Dá um save code, aí ele vai ver que alterou lá, vai ter tanto no mobile quanto no desktop. E aí, fechou. Você vai ter o seu chat instalado no seu site, ou nas suas landing pages, depende do que você vai utilizar. E aí ele vai ficar exatamente assim. Infelizmente, como eu disse, ele ainda está em inglês aqui nessa questão aqui, a gente não tem essa opção de mudar ainda no manychat, mas você consegue ver aqui o chat now, ali a pessoa vai, é meio que intuitivo, né? Chat now é uma palavra bastante conhecida, então não vai ter muito problema. E aí a gente vem aqui no chat now e a pessoa vai poder falar, né? Aí aqui, opa, tudo bem? Aí eu vou tirar suas dúvidas e tudo mais. Então beleza, por esse vídeo é isso. Se ficou alguma dúvida ainda nesse conteúdo, se você não conseguiu compreender muito bem como utilizar o manychat para colocar esse chat dentro do Facebook, alguma integração, algum problema, comenta aqui embaixo que a gente vai ter o maior prazer em responder, beleza? E lembrando que se você é uma empresa e está precisando de ajuda para implementar um processo de vendas com a internet, a gente provavelmente pode te ajudar. Acesse o nosso site que vai estar na descrição, o v4company.com. Lá embaixo vai ter um formulário para você se aplicar e a gente vai entrar em contato com você o mais rápido possível para entender se a gente pode ajudar a sua empresa. E se você quer saber um pouco mais de como a gente faz marketing digital na prática, aqui na descrição também vai ter um link para você conhecer a formação v4, onde você vai poder se especializar e atuar como a gente atua no mercado. E caso você queira ser um braço operacional da v4, você também pode conhecer nesse mesmo link o processo de franqueamento da v4, beleza? Então a gente aguarda o seu contato aí. Eu sou o Guilherme Lippert, sócio executivo da v4company. O nosso negócio é vender o seu.